Mano, sabe o que seria muito zika na real pra fábrica de chocolate? Pensa o seguinte, o moleque fez uma miniatura da fábrica de chocolate com a tampa de pasta de dente do pai dele, o que significa que ele todos os dias observava a fábrica de chocolate pra fazer igual na escultura, ou seja, ele conhecia a fábrica de chocolate como ninguém, essa é a mensagem, ele conhecia tanto quanto o Willy Wonka, seria irado se isso de fato significasse alguma coisa, todo mundo se perdeu do Willy Wonka, mas como ele construiu a fábrica de chocolate em miniatura, ele conhece a fábrica, ele sabe onde o Willy vai e acha o Willy Wonka e por isso ele herdou a fábrica, mas não, ele só herdou a fábrica porque os roteiristas mataram o Mike TV injustamente, tenho dito, o Mike TV é o verdadeiro herdeiro da fábrica de chocolate, e se o Willy Wonka pensasse por mais 30 segundos ele teria percebido isso também, alguém finalmente roubou a varinha do Cornelius? É, alguém roubou, estamos aqui desde cedo, literalmente não poderia ter sido a gente.